Boa tarde, crianças! A Prof. Dani voltou! E hoje nós também teremos duas atividades muito legais para fazer, tá bom? Crianças, alguém sabe dizer para a Prof. que dia que é hoje? Tcharam! Hoje é dia 9 de julho de 2020. Ontem foi quarta-feira, no meio da semana. Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira! E amanhã é o nosso último dia de atividades que nós teremos essa semana, tá? Crianças, vamos cantar aquela musiquinha nossa que a gente cantava lá na escola para a gente iniciar a nossa oração? Alguém aí lembra como é aquela musiquinha que a Prof. Dani ensinou? Vamos começar? 1, 2, 3... Minhas mãozinhas trabalham bem Escrevem, recortam como ninguém Amarra o cadarço com perfeição E junta as mãozinhas para fazer a oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livraram-nos de todo mal Amém Muito bem Crianças, eu gostaria de saber uma coisa Vocês estão gostando das nossas atividades essa semana da letrinha J? Olha, essa semana a gente já fez bastante coisa legal Segunda-feira nós fizemos o pote da gratidão Nós já fizemos atividade de leitura Nós já fizemos atividade na apostila Nós já fizemos atividade de artes com a historinha da Joaninha Que perdeu as pintinhas Mas que bom que depois ela encontrou o pintor, né? Que ajudou ela no final E hoje, tcharam! Nós vamos começar Opa, deixa a profe ajustar a câmera Nós vamos começar as nossas atividades Fazendo uma atividade em folha Que a profe mandou para as mamães Para vocês completarem as palavrinhas Com as sílabas que estão faltando, tá? Vamos relembrar um pouquinho a família silábica da letrinha J? Se a profe juntar o J e o A vai ficar JÁ O J e o E? G O J e o I? G O J e o O? JÔ O J e o U? JÔ E a gente também pode juntar o J e o ÃO Que vai ficar JÔ Tá? Então, vocês já estão craques E agora a gente vai começar a primeira tarefa, tá? Tem essa folhinha aqui e está dizendo assim, ó Complete as palavras com as sílabas que estão faltando O primeiro desenho tem o desenho de uma JÁ CÁ Tá faltando a primeira sílaba, só tem o CÁ JÁ CÁ O que é que tá faltando aqui? Tem que escrever a sílaba faltante O segundo desenho, JÁ RÁ Olha o sonzinho do R como ele fica forte Já, RÁ Tem dois R's O sonzinho fica mais forte O terceiro desenho tem o desenho de um JÉ GÉ Tá faltando a primeira sílaba O quarto desenho, JIPÉ Tá faltando uma sílaba JAU-LA JÁ-NÉ-LA JÔ-ELHO JOR-NAL JÁ-CAR-É JU-ÍZ JU-DO JU-JU-BA Todas essas palavrinhas faltam uma sílaba E vocês vão completar, tá? Quando vocês observarem a imagem Vocês vão falar o nome da imagem E aí vocês vão prestar atenção no sonzinho das sílabas Pra poder escrever ali a sílaba faltante, tá? Daqui a pouco a prof vai voltar com uma outra atividade Que é muito legal, é muito fácil E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? É atividade de recorte e colagem Oba! Tchau e até daqui a pouco